Eu sou bem nascido. Eu preferia ser melhor nascido ainda, tá? Mas assim, e isso é uma coisa também interessante, né? Eu já sofri questionamentos ao longo da vida de educador financeiro por conta disso. De me perguntarem assim, mas e aí, você já quebrou? Você já deveu dinheiro pra alguém? E eu falo, não. Nunca, nunca cheguei nem perto de quebrar, né? E já sofri questionamentos até um pouco agressivos por conta disso. Só que também, né? O que vem com a experiência é que depois eu consegui transformar isso a meu favor. Quer dizer, quando o mundo das finanças pessoais e da educação financeira se tornou absolutamente corrupto, que lamentavelmente é o que aconteceu, hoje basta você ver aí a quantidade de pessoas, cursos, picaretas, promessas, etc. e tal, se travestindo de educação financeira pra ver que a educação financeira se tornou uma coisa corrompida. Eu tô longe de ser santo, tô longe disso, mas assim, dentro de mim ainda tem alguns, ainda existe alguma integridade. Porque eu nunca precisei, quer dizer, não faz parte da minha experiência de vida, eu não vivi isso, a situação de ter que fazer qualquer coisa por dinheiro. Então, se por um lado eu posso não ter vivido as situações que eu mesmo relato, né? sentido na pele, por outro lado, eu acredito, ou eu quero acreditar, né? Quer dizer, eu quero acreditar que isso é uma vantagem, quer dizer, o fato de nunca ter tido que me vender, né? Que é uma coisa positiva, tá? Algumas pessoas reconhecem isso e me valorizam por conta disso. Quer dizer, então gente que me acompanha, por exemplo, do meu público, meu público costuma ser um público de nível um pouco mais alto, o pessoal que me acompanha nas vezes, e o feedback generalizado deles é assim, quer dizer, como característica positiva minha, o pessoal fala isso da honestidade, da sinceridade, etc. e tal, e que eu acredito em grande parte a eu não ter passado por nenhum evento que obrigou que eu me corrompera. Não que quem, tá? É muito importante ressaltar isso. Eu não estou dizendo que quem enfrentou situações difíceis na vida, de alguma forma se corrompeu, tá? E nem o oposto disso também, que pessoas corruptas são pessoas que necessariamente passaram por situações. Mas eu conheço, principalmente no mundinho da educação financeira, no mundinho da autoajuda, que é muito próximo, né? Assim que eu convivo bastante com esse pessoal, eu já vi muitos casos da pessoa que enfrentou de fato uma situação de grande dificuldade, que teve que fazer qualquer coisa por dinheiro, resolveu a vida, mas dali pra frente ela não parou, né? Quer dizer, é como se algo se perdesse dentro da pessoa. Então a gente vê por aí, muitas vezes, picaretas mesmo, assim, nessa área de curso, palestra, seminário, livro. Picareta mesmo, com P maiúsculo, que o cara já tá milionário, já tá podre de rico, e dá vontade de perguntar assim, cara, você já ganhou todo o dinheiro que você queria e você continua enganando as pessoas? Quer dizer, você não vai parar com isso em algum momento? Ele não para. É como se algo tivesse perdido dentro da pessoa. Então isso é quando o sujeito realmente se corrompe. É como se algo tivesse perdido dentro da pessoa.